Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dengarompa V3 Killing Harmony. No episódio passado nós encontramos um cadáver, aliás faz dois episódios, o corpo do Rantaro, bem ali na biblioteca. Investigamos tudo que tinha pra investigar lá dentro e agora nós vamos terminar de investigar na sala de jogos. Vamos nessa! Eu tenho que pegar mais alibis aqui se eu quiser descobrir quem foi que matou o pobre do Rantaro, que todo mundo gostava, só que eu não fazia ideia de porque vocês gostavam dele. Tipo, tem nada de mais, ele não é um cara ruim, mas eu sei lá, não conheço ele. Mark, você tava aqui na sala de jogos quando o Rantaro foi morto, né? O que vocês estavam fazendo aqui embaixo? O Rantaro tava com você, não tava? Eu sou uma suspeita. Ah, não, não é isso que eu quis dizer. Ué, é claro que ela é! Você deveria suspeitar de mim. Na verdade, você deveria suspeitar de todos. É, exatamente! Kairi, você tem muito o que aprender. E esse ponto de interrogação e exclamação é do Brasil aí? Alguém foi morto logo depois que nos reunimos aqui. Seria coincidência demais. E de novo, com o tempo limite se aproximando, talvez tenha sido por isso que isso aconteceu. Você não sabe? Então, eu não confio em ninguém, Kairi. Ou então você irá perder, entendeu? Eu não consigo entender o que a Maki pensa. Ela parece um cadáver. De tão calma que ela tá... É difícil imaginar ela como uma super colegial babá. Mas, por que todos vocês estavam aqui em primeiro lugar? Foi só uma ideia do Kaito. Ele, do nada, decidiu fazer uma reunião para nos reunirmos aqui. Ele disse que iria confrontar o Monokuma quando o tempo esperasse. Ou melhor, que todos nós iríamos. E ele escolheu sete pessoas que ele achava que seriam úteis em uma luta. Ai, meu Deus, olha só para a boquinha dela, para o olho dela, cara. A Maki se tornou a primeira lugar para mim. Meu Deus, que coisa fofa. Caraca, velho. Eu sei que eu, tipo, falo bem de todas as garotas até agora, mas é porque eu preciso de uma lista enorme de garotas para depois eu não me arrepender quando todas elas morrerem. Uma delas tem que sobreviver. Pelo menos uma. Mas, eu não tenho certeza se todas essas sete seriam úteis em batalhas. O Kaito pegou a Himiko por causa da sua mágica e a Andy por causa da sua conexão com a sua. Ele achou que seriam úteis. Mas, enquanto você é Maki, por que ele escolheu a super colegial babá? Foi para cuidar daquelas duas, a Andy e a Himiko. Minha nossa, que crianças imprestáveis. Ai, meu Deus. Ok. Ele só me pegou porque disse... É, você provavelmente sabe brigar. Ai, meu Deus, que fofa. É, eu não consigo ver por que a Maki saberia brigar, mas... É isso. Céus. Parece que o Kaito diria uma coisa dessas, para falar a verdade. Mas, por que uma reunião aqui na sala de jogos, no porão? Eu não sei. Vai lá saber por que. Talvez o Kaito achou que seria difícil de um monocomo nos encontrar aqui. Em outras palavras, Será que foi só uma coincidência tudo? Ah, um... E o que é que o Rantor estava fazendo nessa hora? Ele estava na reunião com vocês. Ele estava no começo. Mas, então, ele usou a desculpa de ir ao banheiro e deixou a sala. Hã? Kaito e Atenko foram atrás dele para que pudéssemos terminar com a reunião antes do tempo acabar. Deve ter sido nessa hora que aconteceu. É, foi quando... Foi quando a gente se encontrou com o Kaito e com a Atenko. Ah, se ele tivesse chegado um pouco antes... Então, os quatro só estavam esperando aqui na sala de jogos. Entre Himiko e eu estávamos apenas aqui, deixados para trás. E o Gonta nunca se juntou a nós. Ah, o Gonta nunca se juntou a vocês? O Gonta até veio, mas... Ele foi embora e se trancou na sala de vídeo ali atrás. Ah, oi, oi, oi? O Gonta se trancou... O Shuichi disse que alguém teria que ter dado uma pancada forte, né? Com aquela bola. Será que ele é suspeito? Comportamento bem suspeito, não acha? Os outros dois saíram logo nessa hora. Ah, que outros dois? Por que você não vai até a sala de vídeo? Eles provavelmente estão lá. Baca! Ai, meu Deus, que fofa, cara! Ok, agora eu estou considerando... Ah, pera, a sala de vídeo deve ser isso daqui, né? Eu agora estou realmente considerando ela como o top 1. Só por causa daquele roxinho. Kairi, você nunca esteve aqui antes? Não! Ainda não! Enfim, vamos! Ué! Por que ela estaria? Ela acabou de ser trancada em uma escola. Não é como se ela pudesse vir aqui todo dia, como se estivesse na sala de casa. Espera! Gonta, não um assassino! Ah, Gonta! Isso só dificulta as coisas de você falar que não é. Eu já disse, nós não estamos dizendo que você é, mas só queremos conversar! Não, é ele com certeza. Ele tem a cara de um assassino. Não julgue! Não julgue, Gonta, pelo lado externo! Por dentro, Gonta, cavaleiro! Ei! Ei, o que está acontecendo aqui? Nós estamos perguntando a ele e... Só diga logo, enquanto nós estamos perguntando numa boa. Você é ou não é o culpado? Ou então... Você não, não é o culpado? Ou não, não, não é o culpado? Gonta, não, não... Ah! Ah! Desceram isso o tempo inteiro, nós. Não conseguimos seguir com as perguntas desse jeito. Eu acho que o problema são elas, a propósito. Então eu vou mudar a pergunta. Jimmy comprou cinco morangos por 50 centavos cada. E uma maçã. Isso não é o assunto agora, Remy, que não é a hora do seu trabalho de matemática. Ei, Gonta, eu falei com a Mark mais cedo. Ou melhor, agora há pouco. Você estava aqui no porão, na sala de vídeo o tempo inteiro, não foi? Mas o que você estava fazendo aqui sozinho? Gonta ficar feliz em ser chamado para a reunião. Mas Gonta não ajudar muito, porque Gonta não é esperto. Então Gonta ficou sozinho aqui, assistindo filme de inseto. Hã? Hã? Como isso pode me ajudar? Honest! Filme de inseto encher Gonta de determinação! Fazer Gonta preparado para lutar com Monokuma! Sim! Ah! Então isso te ajuda a batalhar, hã? Aqui é claro! Como quiser, Gonta! Mas por que ele estava trancado, afinal? O que estava trancado? Se você não responder honestamente, eu vou te transformar numa garota com a minha mágica! Hã? Gonta não pode se transformar em garota! Senão Gonta jamais será um cavaleiro! Jesus! Mano! Remy que... Você pode calar a boca por um segundo se soltar a tornar as coisas mais difíceis aqui agora? É isso tudo bem? Gonta... Pode nos contar o que aconteceu depois. Gonta... Gonta só precisava focar. Então, Gonta para focar se encheu de energia. Não conseguiria lutar sem energia. Honest! E foi só isso! Gonta só queria proteger a todos! Ah, eu te entendo. Uou! Mas vocês não acreditam em Gonta, hã? Por que Gonta grande e assustador? Hã? Meu Deus do céu! Não! Calma, cara! Você só está fazendo uma cara muito assustadora agora! O que é o Espírito? Por que Gonta se sentiu inútil? Ai, meu Deus! Não, Gonta... Depois de ouvir a história dele, eu consigo entender por que as pessoas suspeitam dele. Mas eu me pergunto o que realmente aconteceu. Será que ele é o Mastermind? Eu duvido. Eu duvido muito que o Gonta seja o Mastermind. Kairi, vamos investigar a sala mais um pouquinho agora. Ah, eu preciso... Nós também precisamos verificar o álibi do Gonta. É, claro. Está certo. Eu não quero investigar a sua sala, mas tudo bem. Gonta, primeiro me diz o álibi. Gonta assistindo filme de inseto. Para encher Gonta de energia e poder batalhar. Mas Gonta precisar de foco para se encher de energia. Então Gonta trancou a porta. Isso parece uma mentira. Se você não dizer a verdade, eu vou transformar suas roupas em nada. Hã? Mas Gonta não pode ficar pelado em público. Gonta jamais será cavaleiro. Que vixabaca! Gonta só querer proteger a todos. É verdade esse bilhete. Por que ninguém acredita no Gonta? Gonta se sentir tão patético. Não ajuda se você faz essa cara. Sabe, Gonta? Eu tento botar um sapato também. Ajudaria muito. Enfim, rime o que eu vou encontrar você. O culpado definitivamente é o Gonta. Ele é suspeito. Não importa como você veja. Não, ainda é ser demais para determinar isso. Nós temos que considerar muitas coisas ainda. É? É sério? Mesmo assim, definitivamente é o Gonta. Ele é muito suspeito. Não importa como você olha. Não importa se ele é suspeito, rímico. Suspeito não significa que é culpado. Ah, não. Diego, por que você não nos ajuda a investigar? Ao invés de ficar decidindo essas coisas do nada? Investigar é um saco. Caraca, Gonta é suspeito. Não importa como você olha. Meu Deus, que saco! Apenas investiga com a gente. Como eu disse, você precisa investigar antes de poder decidir isso. Poxa, usa sua mágica se você quiser ajudar a gente. Tive uma pausa ali meio cerebral. Meu cérebro parou de funcionar, mas... Mágica não devia ser usada desse jeito. Ela vai levar à corrupção. Ah, então para de ser tão preguiçosa e coloca um pouco de esforço pra resolver isso. Cara, rímico? Meu Deus, que garota chata. Legal. Ah, cai e tomou outra. Luminor of the stars. Sers, eu não acredito que isso aconteceu bem ao lado da nossa reunião. Kaito, você pode me explicar melhor qual é a dessa sua reunião? Você chamou todo mundo pra uma reunião aqui no porão, certo? Quê? Eu sou um dos seus suspeitos agora. Ah, mas... Ah, não, é... é que eu... Ah, isso é natural, se você é suspeita de mim. Sim, por favor, suspeite das pessoas, garota. Mas eu não sou o culpado. Eu juro pelo universo. Eu não tenho nada a esconder. Então pode me perguntar qualquer coisa. Ah, ok. Então... Bem, ah... Agora que nós temos uma chance, vamos dar uma olhada em todo o incidente juntos. Ah, como assim olhar? A gente já não tá fazendo isso. O cara estava no local conosco, então... Ele deve ter percebido alguma coisa que não reparamos. Tá legal, então. Por onde devemos começar? Hmm... Depois que a Kayri e eu colocamos as câmeras, nós ficamos de olho lá da sala de aula. Um tempo se passou, então nós vimos vocês descendo até o purão. Nós achamos estranho, mas continuamos de mãos dadas. Quando foi que você começou a pedir para as pessoas irem com você? Então... Eu não me lembro a hora exata, mas eu pedi para eles virem todos juntos comigo. Ah... Fair enough. E foi aí que nós vimos vocês. Agora que estou parando para pensar, os monitores começaram bem nessa hora também. Isso com aquela música assustadora que deixou a reunião de estratégia muito mais difícil de se concentrar. Eu quero confirmar o que você me disse até agora. Pô, pra quê? Ele acabou de falar... Todo mundo foi até a sala de jogos para essa tal reunião, então... Ninguém foi... E ninguém foi para a biblioteca, né? É, nós fomos direto para a sala de aula... Para a sala de jogos. Mas logo depois disso, logo depois que entramos... O Gota foi até o salão... Até aqui, essa sala de vídeo. Ele não queria sair mais. É, foi o que a Maki me disse. Depois disso, durante a nossa reunião, o Rantaro saiu para ir ao banheiro. Mas nós achamos que seria mal se a reunião parasse. Então eu e a Tenko fomos atrás dele. Foi nessa hora. Então foi quando nós encontramos vocês. Ok. E nós... Tínhamos de descer aqui para o porão, porque o alarme de segurança começou a apitar. É muita coincidência, cara. E então, logo quando estávamos prestes a abrir a porta da biblioteca, vocês me chamaram. Bem nessa hora. Vocês podiam esperar, né? Então, quando... Você e a Tenko saíram da sala de jogos, Himiko e a Maki continuaram lá, certo? É, eu posso garantir isso. Entretanto, eu não posso garantir que o Gonta estava aqui o tempo inteiro. Entendo. Entendo, então. Nós não podemos confirmar o álibi do Gonta ainda. Ei! Tem uma entrada atrás da biblioteca. No final do corredor, não tem? Você viu alguém passando para lá? É verdade. Ei, eu não dei uma olhada de verdade, mas eu tenho certeza que eu teria visto se alguém tivesse passado por lá. Hum... Então, eu abri a porta da biblioteca com vocês e encontrei o corpo do Rontaro lá no chão. Foi assim que aconteceu, pelo menos que eu me lembre. Nós não descobrimos nada de novo com isso. Então, eu estou livre de suspeitas, hã? Não. Ah, não se preocupe. Você não é um suspeito grande para nós. Ei! Não era algo que um detetive devia dizer! É, ele tem razão, Switch. Se você é suspeita de mim, é melhor perseguir-me até o final. Me investigue, quanto quiser. Se você não fizer isso, você nunca vai chegar até a verdade. E o Rontaro terá morrido por motivo algum. É nessas horas que precisamos que o seu talento brilhe mais do que nunca. Ele tem razão, Switch. Você está pegando leve demais com isso. Ah, enfim. Se você perceber, se você reparar alguma coisa nova, apenas nos avise, ok? Nem, mas é claro que eu não planejo deixar tudo isso nos seus ombros. Eu investigarei também. Ótimo. Então, ele também está investigando. Maravilha. Mas no final o jogo vai nos dar todas as pistas. Ah, esse daqui é o projetor que o Gonta provavelmente usou para ver o filme, né? Se você enrolar essa tela, você pode usar isso como uma espécie de cano longo. Ah, e daí? Eu só estava pensando que poderia ser usado para alguma coisa. Usado como? Ah, às vezes você diz umas coisas bem estranhas, Switch. Deve ser uma mania sua de detetive. Ok. Você acha? Desculpa. Pode tratar isso como se eu estivesse falando sozinho mesmo. É, eu acho que não tem nada a ver o rolo de filme com... Aliás, o rolo disso daí. Um assassinato. Tem vários pôsteres aqui enrolados como cilindros nesse balde. E se são pôsteres de filme? São todos do mesmo filme também. Eu dei uma olhada e desenrolei eles. Ultra Despair Girls 2? Em breve? Que tipo de filme asqueroso é esse? Com certeza está vindo em breve. Mas parece mais um jogo. Embora eu nunca tivesse ouvido falar dele. É. Você vai continuar sem ouvir falar. Você e o pessoal aqui do canal. Pelo menos quem não jogou ainda. Uma estudante com um megafone e uma serial killer. Parece um spin-off bem meia boca. É! Ele é, Kaere! Essa é mais uma das piadas do Monocuma. Provavelmente. Agora eu vou receber muito rage por ter falado mal de outra Despair Girls. Enfim. Enfim. Deixa eu tentar melhorar aqui a sensibilidade do meu controle. Só me dei um segundo, por favor. Eu estou já ficando agoniado com o fato de isso daqui estar super devagar. Qual é? Não tem como. Não, pera. Será que é esse daqui? Rascal Speed? Ah, eu acho que é isso. Tomara que seja isso. Está dizendo ali que é só durante a investigação. É! Definitivamente era isso. Ah! Finalmente. Obrigado, então. O que mais tem aqui para a gente ver? Não, tem essa estante aqui de filmes. Tem um monte de filmes aqui nessa estante de livros. Ah! Uma lenda de 1900. Eu sempre quis ver esse filme. Esse é aquele filme da pianista com olhos de peixe morto, não é? Esse filme venceu vários prêmios pela sua música fenomenal. A audiência dos Estados Unidos ficou em lágrimas. Bem, americanos tendem a ser bem emocionais. Ah, japoneses. Bem, e por que eles não seriam, ah? Eu peguei um filme aleatório e a capa estava coberta com fotos de homens e mulheres pelados. What? Encontrou algum filme aí? Ah, não, nada suspeito aqui. Vamos só olhar para outra coisa. Qual o problema? Encontrou alguma coisa? É, eu disse que não tem nada aqui. Não, não tem nada aqui. É só um monte de filmes. Digo, de filmes. Kairi, você está em pânico? Tenho certeza que está tudo bem. Se você encontrou alguma pista, pode me falar. Aqui, deixa eu dar uma olhada. Não, não vem aqui. Ai, meu Deus. O que? É sério? Alguns minutos depois, nós dois estávamos olhando para o chão com a cara toda vermelha. Sério isso? Eu te disse. Desculpa. Vamos investigar outra coisa. Ai, meu Deus. Será realmente necessário? Meu Deus, não acabou ainda. Ah, acho que tem que investigar aqui. Oh, pera. Essa porta talvez... Essa, pode ser ela. Essa porta é diferente da que usamos para entrar na sala de jogos. Ah, será que está conectado com o corredor? Vamos ver. É uma porta que... É uma porta que... Gira, eu vou abrir ela. Gira, não. Desliza. Eu tentei abri-la, mas... Hã? Que estranho. Ela não está abrindo inteira. Parece que ela foi instalada mal, ou então... Eu não sei. Eu só consigo passar um braço por aqui. Eu consigo ver o corredor do outro lado, mas... Não acredito que isso possa ser usado como uma porta. Não, não. Se for o Gonta, não interessa se a porta está travada. Ó. Ele é forte bastante para atacar um bueiro longe pra caramba. É, ele poderia comer essa porta como café da manhã. Mas, de novo, é improvável que ele coma uma porta. Não é muito humano isso. Gonta jamais comeria porta em café da manhã. Café da manhã é a refeição mais importante de um cavaleiro. Ok. Eu concordo. Café da manhã é muito importante mesmo. Alimente-se, crianças. Hã? Hã? Você acha que o Gonta também poderia comer uma porta? Não. Não, não. Tô falando que é café da manhã, que é ele... Ah, não. Ah, digo... Eu não acho que ele faria isso. Dá só uma olhada. Cara, o chute é muito paciente com a Kare. Minha nossa. Tem bastante poeira aqui onde deveria estar rolando a porta. Então... Parece que ela não foi movida já há bastante tempo. Então ele só se forçou a passar pelo espaço que tinha. Isso não é possível. Deve dar espaço só pra um bastão de beisebol passar ou coisa assim. Eu acho que um braço conseguiria passar se ele fosse fino o bastante. É, impossível, Mílico. Então ele provavelmente usou mágica pra fazer o seu corpo ficar mais fino e passar... Meu Deus do céu, garota! Gonta não consegue usar mágica! Ok? Ah, eu posso usar mágica! E daí? Ai, esses dois nunca tem nada importante dizer. Essa porta, chute, qual o problema? Não. Nada. Queria confirmar uma coisa. Eu vou tentar passar por essa porta mais uma vez. O chute, então, tentou abrir por a porta que tava ali e... Foi o que eu pensava. Olha, você consegue ver a entrada traseira da biblioteca por aqui. Essa porta e a entrada traseira estão localizadas em uma linha reta uma a outra. Ah, e daí? Eu não tenho certeza, mas... Isso é um pouco preocupante. O que você acha? Preocupante como? Ah. Interessante, ó. Eu acho que já investigamos tudo o que tinha por aqui. Aham. O que faremos agora? Por hora, vamos só fazer perguntas pras outras pessoas. Ainda tem bastante gente que precisamos falar. Ai, seria tão mais fácil se tivéssemos as fotos. Nós não perderemos nosso tempo desse jeito. Nós já saberíamos que é o Mastermind e tudo mais. É verdade, mas não deveríamos esperar pra isso. É. Podemos nos decepcionar, Caíne. É, você tá certo. Legal, então. Vamos dar o fora daqui, finalmente. Uh! Minha nossa. A Maki, será que ele tá aqui? Tá. Tchau, Maki. Fofa. Eu te amo, Maki. Seu sorriso é tudo pra mim. Tchenko! Eu tô shippando demais. Eu com todas as garotas, mas... Ah, Tchenko. Eu queria falar com você uma coisa. Eu perguntei pra Tchenko sobre tudo o que aconteceu lá na sala de jogos, mas ela só confirmou o que a Maki disse pra gente com nenhuma informação nova. Uhum. Uhum. Entendo. É verdade. Eu sabia. O Gonta é o mais respeito de todos. Ele se trocou naquela sala de vídeo lá. Sem falar que ele também é um homem. What? Ah, você disse que isso é uma evidência. Falando nisso, como tá indo se investigar só? Ah, eu não tô investigando nada. O quê? Ei, seu degenerado. Não me olhe com essa cara. Eu estou fazendo algo diferente. Eu estou de olho na Andy. De olho na Andy. Ó. Nós concordamos em investigar os dois como duplas, certo? Mas a Andy, ela só tá andando por aí sozinha. Ah, então é por isso que você tá vigiando a Andy. Eu não quero suspeitar de ninguém, mas... Aquela garota é bem bizarra, sabe? Pra essa investigação funcionar, então... Acho que nós temos que confiar uns nos outros. Ai, meu Deus. Que cara é essa, garota? What the fuck? Uh-oh. Ela não parece nada feliz agora. What the fuck? Não vá agindo como se você fosse meu superior, seu duas cara degenerado. What? Desculpa. Não era minha intenção. What the fuck? A tia, como será que ela... Ai, meu Deus, Andy. O que é que tu faz aqui? Sua maluca. Você não está investigando, Andy. Investigação é importante, mas... Eu tenho que rezar para tu também. Ah, Watsua, por favor. Deixe o Rantaro ir para o reino dos céus de segurança. Eu suponho que rezar não machuque ninguém. Também não é útil, mas... O Rantaro morreu de um jeito tão terrível. Será que ele vai poder ir para o céu mesmo? Ah, acho que não faz sentido. Ah, seria bom se ele pudesse. Não se preocupe, eu irei rezar para ele. Se eu rezar bastante, eu irei conseguir pontas para me tornar uma discípula platina. Parece um crédito que você ganha em algum programa. É, vem e fala. Ah, tá legal. Essa foi a Andy, senhoras e senhores. Aqui é a sala de vídeo, é verdade. Mas a gente não consegue passar para lá. E ali do outro lado deve ser a entrada da biblioteca. Tem nada para cá. O que está faltando? Eu não sei quantas pessoas estão faltando. Está faltando... Aquele cara bizarro. O Kibo. O Kibo está faltando. Kukichi! Leque. Oh, vocês estão investigando juntos? Vocês realmente foram feitos uns para os outros. Você está sozinha com o Kiki? Ela nem negou isso. Ah, sim. Por quê? Nós concordamos em investigar. Como dupla, sabe? Oh, foi mesmo. Nem... Sabe por que concordamos? Não quer dizer que nós temos, não é? Ah, meu Deus. Mas... Por que você faria uma coisa dessas... Para todo mundo se respeitar de você? Porque eu sou um líder supremo do mal, se lembra? É suposto das pessoas se respeitarem de mim. Enfim, tem uma coisa que eu quero perguntar a você. Ele está com um sorriso. Meu Deus, o Switch é muito inocente. O que você estava fazendo na hora que o Rantaro foi morto? Oh, uma interrogação do Super Colegial do Intentive. Mas que oportunidade rara. Ok, só desembucha. Então, eu irei respondê-lo. Ei, para falar a verdade... Eu estava na biblioteca, acabando com a cabeça do Rantaro. What? Ei, para com essas piadas. Vocês estão sendo sérios isso aqui? Ah, mas por quê? Eu preciso mesmo dizer para vocês o que eu estava fazendo. Ah, o quê? É claro que você tem que... Meu Deus. Se eu te der uma resposta honesta agora, só tornaria as coisas mais chatas. Então, eu prefiro ficar quieta, necklace trial. Isso seria muito mais divertido. Ai, mas as trials vão ser tão chatas com aquelas fotos. O que você está falando? Cara da caída, hein? É, eu só estou dizendo que isso é um jogo. Então, vamos nos divertir com ele. Isso não é um jogo. O Rantaro foi morto. As nossas vidas estão em risco aqui. Exatamente. É um jogo de vida ou morte. Ai, meu Deus, moleque. Eu estou tão animado. Eu quero que a class trial comece logo. O Kit está realmente gostando dessa situação. Mano, ele é louco, velho. Enfim. Não consegui nenhuma informação útil desse garoto. Quem mais está faltando aqui agora? De novo, só consigo me lembrar daquele esquisitão. E do Kibble. Esquisitão, Kibble. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Aqui, talvez. Também não. Talvez para cá. Não. Também não. Pera, onde será que está a outra pessoa? Ou, pera, lá fora, né? É verdade. Aqui não dá para ir também. É lá fora. Ainda tem como ver lá fora. Tomara que dê para ver lá fora. Quero aí. Vamos olhar pelo prédio. What? Ainda não. O que está faltando aqui? Minha garganta está falhando. Estou gravando na garompa, tipo, horas na garompa, por muito tempo. Eu acho que é essa sala. A sala que a gente... É, é a sala que a gente estava vigiando. O que será que está aqui dentro? É o Kibble e aquele esquisitão. Eram os últimos que estavam faltando? Kairei, Shuichi, eu gostaria de perguntar uma coisa para os dois. Vocês estavam nessa sala de vigia, certo? Sim. Daqui nós estávamos de olho em todo mundo que estava descendo para o porão. E estava perto da biblioteca também. Você está certo. Esse é o nosso álibi. Nós estávamos juntos na sala de aula quando o assassinato ocorreu. Entendo. Então, provavelmente, vocês dois não têm chance de ter cometido o assassinato. Falando nisso, vocês ficaram juntos o tempo inteiro. Não, eu deixei aqui a sala um momento quando eu tinha que correr para o porão. Mas fora essa parte, nós ficamos juntos o tempo inteiro. Até quando o receptor foi acionado. Obrigado. Muito obrigado. Entendo. Muito obrigado. Legal. Era tudo isso que você queria perguntar? Ahm... Ahm... Eu posso fazer mais perguntas, especialmente sobre esse duto. Por favor. Parece que ele está conectado a esta sala. É, ele também percebeu isso. O duto de ventilação no porão leva até aqui. Isso é... Sim, eu também estava preocupado com esse duto. Foi por isso que ficamos de vigia aqui nessa sala. Isso é certo. Para que o culpado não pudesse usar esse duto quando nós estivéssemos de olho. É. Isso é certo. Acho que não tem o que se preocupar com ele. Sob essas circunstâncias, parece difícil de passar daqui até a biblioteca. A Kaere também empilhou alguns livros lá na biblioteca para impedir a passagem no duto. Com isso no caminho, seria muito mais difícil de alguém passar também. Sério. Eu acho que... É importante... Uma informação importante para salvar minha memória. Muito obrigado. Eu espero que minha linha de questionamento não tenha ofendido nenhum de vocês. É necessário, já que queremos encontrar a verdade. Kibble, você soou como o verdadeiro detetive da lei agora. Tá vendo, Schwit? É assim que você tem que ser. Ah, ou talvez você tenha sido um detetive ou um advogado na vida passada. Vida passada? Como eu poderia ter tido uma vida passada se sou só um robô feito de componentes humanos? Ai, Kibble. Enfim, você, cara. Cara, eu não gosto de você. Me desculpa, mãe. Deixe-me adivinhar. Vocês querem meu álibi? Ah, como você sabe? A minha aparência e ações sugerem isso. Eu sou uma pessoa que vocês acham que cometeria um assassinato. É! Pelo menos ele sabe. Então, para apenas ser mais breve, quando o corpo foi descoberto e teve um anúncio, eu estava no refeitório fazendo meu jantar. Ah, sim. As outras pessoas que estavam comigo eram Miu, Kirumi e Tsumugi. Ok. Foram os próprios molocambos que prepararam a refeição para mim. No menu estava listado como a massa que tem um gosto de solidão e que velhas comeriam até os filhos delas com o bolo do neto dela. Ah, o bolo do neto... Eu não entendi. Enfim. Esse é o meu álibi. Espero que tenha sido de grande ajuda. Ei! Enquanto as pessoas em volta de você, você percebeu alguma coisa particular? Ah, se eu tivesse que ter reparado algo, eu diria que a Miu estava mexendo em alguma coisa mecânica. E também teve um pequeno período em que a Tsumugi deixou a sala para ir até o banheiro. Usar o banheiro, hã? Interessante. Os humanos não podem usar o banheiro se ser julgados. Bem, a Tsumugi é a super colegial cosplayer. Então ela poderia ter ido no banheiro para se disfarçar como outra pessoa. Como outra pessoa? Mas... Quem? Eu não sei. Eu... Eu acho que eu vou voltar para falar com ela. Ela deve estar lá na cena do crime na biblioteca ainda. Que estranho. Não, não tem como. Porque ninguém nos enganaria. Ai, meu Deus. Eu tenho que falar... Com o Kibo, talvez. Tem um duto ali também, né? Pera aí. Deixa eu ver o duto. Ok. Duto de ventilação. Esse duto aqui conecta com a biblioteca. O Sweet e eu estávamos de olho na sala que conecta com esse duto. Só... Ok, então. Deve ser o Kibo. A pessoa com quem eu tenho que interagir. Ei, Kibo. O que você estava fazendo durante a descoberta de corpo? O meu álibi. Oi. Oi. Que? Ah, você está bugado ou coisa assim? Não, eu só estou pesquisando as palavras certas para usar. Ah. Honestamente, eu estava no meu quarto. Então, eu admito que meu álibi não seja dos mais confiáveis. Então, você não tem um álibi? Mas o Ryoma disse que estava sozinho no seu quarto também. Céus. Parece que você coloca as pessoas no meio da pista. Ah, o quê? Não. Não era a minha intenção. Acusá-lo. Mas sabe... Tanto o Kibo quanto o Ryoma não tem um álibi. O que significa que é possível que... Um dos dois sejam mastermind. Eu estou sob suspeita por não ter um álibi. Sim, você está. Não, meu Deus. Não, eu não suspeito de você porque você não tem um álibi. Devia. Claro. Eu não estou dizendo isso porque você é um robô ou coisa assim. Eu não sou robôfábica. Nem faz sentido isso que você disse porque... Muito obrigada. Você tem que suspeitar de todo mundo. Muito obrigada. Mas você não precisa ser tão... Pessi... Hã? Pessi... Pessimista? Eu não sei. Enfim. Conseguimos o testemunho do Kibo. Colocando... De lado a Tsumugi. Agora nós temos o álibi de todo mundo. Hã? Hã? E quanto ao Kiki? Não. Não precisamos perguntar a ele. Ele definitivamente ficou sozinho. É. Todo mundo com quem falamos não falou sobre ele em nenhum momento, certo? Isso significa que ele deve ter ficado sozinho o tempo inteiro. Ah, você está certo. Acho que você é realmente detetive e eu não. Duh. Tá bom. Então agora só falta o testemunho da Tsumugi. A gente já falou com ela. Não falamos... É estranho, mas tudo bem. Ela deve estar lá na biblioteca, eu acho. Pelo menos é mais tempo que eu vou poder passar com ela. Eu não tenho do que reclamar por isso, então... Com licença, Tenko. Se você me deixar, eu vou falar com o amor da minha vida. Tsumugi! Olá! Tsumugi Shirogane. Ei, Tsumugi. Eu preciso falar com você. Ai, meu Deus. Lá, vamos nós de novo. Ela parece que está ocupada pensando em alguma coisa. Ela não vai falar comigo. Ok, mas isso não é uma desculpa para desistir. Eu, então, peguei a saia da Tsumugi e comecei a balançar... What? Got it? Eu vou levantar a sua saia, Tsumugi. Tudo bem por isso? Espera, Kaede! É melhor você falar, ou então eu vou levantar a sua saia para o Shui te ver. Levanta! Levanta, Kaede! Então eu vou colocar a sua saia pela sua cabeça para que todos possam ver a sua calcinha. Por favor, faz isso, Kaede. Só uma para Deus ver. Ai, meu Deus. Ela não está colaborando. Isso, Tumugi. Droga! Entendo. Então eu só preciso falar, não é? Era melhor se você não falasse. Uhum. Ah, levou um bom tempo, hein? Bem, eu não posso deixar os olhos inocentes dos Shui te serem poluídos. What? That's wrong. Não, eles não vão ser poluídos. Shui te? Está dizendo que você quer ver a calcinha dela, Shui te. What's wrong? Ah, qual o problema? Você quer falar sobre alguma coisa? Eu só queria perguntar. Já que você é a super colegial cosplayer, significa que você consegue se disfarçar como qualquer um, não é? Qualquer um de nós. Ah, é isso que você pensa de mim. Bem, já que estamos nessa situação, eu serei bem clara. Eu apenas faço cosplays de personagens fictícios. Eu não faço cosplays de pessoas de verdade. Ou melhor, eu não posso fazer. Você não pode? Não é simplesmente vestir a roupa de outra pessoa e... Cosplay não é um disfarce. Ah, me desculpa. Bem, eu acho que você provavelmente teria dificuldade acreditando em mim apenas dizendo. Então, vou te mostrar. Você vai me mostrar? Como? Vem comigo, Kaede. O que? Ah, espera! O que? Uou! O que? Seu mui que me pegou pela mão e me arrastou até o banheiro feminino do primeiro andar? O que? Isso está realmente acontecendo? What the fuck? Você vai me bater ou coisa assim? Ei, eu não faria uma coisa assim. What the fuck? Agora, rápido! Tire suas roupas! What? Ah! Mas por quê? É porque eu quero fazer cosplay de você, Arabalas! Agora, me dê suas roupas! Meu Deus! Ah, mas... Right? Vamos, vamos! Se pressa! O quê? Ela acredita. Isso realmente está acontecendo. Em frente aos meus olhos... No YouTube! Então, aos poucos, eu fui me despindo e dando minhas roupas a ela. Depois dela dizer para eu olhar para o outro lado, eu inspirei até ela mudar de roupa. Ok, você pode olhar agora! Ai, meu Deus... What the fuck? Ah! Uma cor rosa! Estranha como eu só correr por todo o corpo da Tsumugi. Oi, eu sou Kaede Akamatsu. Não, você não é! Meu Deus do céu! Isso não é o cosplay do espiritismo da espitulha duro de um imperador espacial. Isso é Cospox! Uma reação alergia que acontece quando eu me escoço como gente real. Isso é o preço da minha força. O equivalente ao interesse do meu cosplay. Ok, eu entendo! Já mudou as minhas roupas! O que aconteceu? Sim. É impossível fazer cosplay de alguém que exista no mundo real. Porque não é cosplay. É só alguém se fazendo de outra pessoa. Ah, eu entendi. Não precisa mais da sua explicação. Ah, eu entendi do pior jeito. Hã? Esse som? O que é agora? Ai, meu Deus. Está na hora, seus bastardos! Hora da tão esperada class trial! Não, não é! Nós só viemos anunciar que as fotos estão prontas. Não interrompa! Enfim, é só vir até o armazém. Monokid, você está bem? Hã? A minha cara parece estranha pra vocês? Ela sempre foi estranha, sim. Até mais. Bom, pelo menos as fotos estão prontas. Você ouviu isso, Switch? As fotos estão finalmente reveladas. Vamos, rápido! Vamos indo! Espera, Caíne! Droga! Essa garota corre como um raio. Eu corri mais rápido que eu pude até o armazém. E eu não podia dizer o quão ansiosa eu estava para colocar a verdade em minhas mãos. Não vai ser tão fácil assim, né? Eu corri com tudo até o armazém. Chegamos. Pronto. Espera, Caíne! Você não deveria ir tão rápido. Eu não posso me segurar. Eu quero muito descobrir a verdade logo. Eu vou descobrir quem é o Mastermind. Se você diz... Ah, vocês vieram! Mas é claro que sim. Eu vim para ver você. Você está adorável, como sempre. É, Manosuke. Para de flertar. Que isso? Posso tomar um drink com você qualquer dia? Bebo quanto quiser. Eu tenho muito dinheiro. What the fuck? Muito obrigada. Muito obrigada. Com licença. Podemos beber aqui agora? Isso é ótimo. Ah, eu não estou entendendo. O que vocês estão falando, galera? Cadê as fotos? Ai, quanto mais vocês vão continuar com isso? Anda, nos dê a foto. Aqui, toma. Por que você está assim, Monotaro? São todas as fotos. Elas estão separadas em envelopes para cada câmera. Use elas para acabar com aqueles bastardos. É tudo o que eu tenho. Eu sou tão rico. O que um jornalista faria com isso? Nada. É claro que nada. Falando nisso. Monofene. Você quer... sair depois que o seu turno acabar? Eu quero um jantar romântico. Qual é o nome? E sua idade? Qual é o seu distrito? Salário? Você tem algum emprego? Bom, eu não estou entendendo nada. Eu demorei um pouco para entender o que eles estavam querendo falar. Eu preciso de um contexto para traduzir rápido assim, simultâneo. Enfim, vamos dar uma olhada nessas fotos agora. É. Finalmente. E aí, galera? Um. Carreirei. Esses são os envelopes das fotos? Sim, eles são. O culpado deve estar nessas fotos, certo? Mas que emocionante. Eu quero ver a cara de besta dele. Ah, isso vai ser estranho. Tá legal. Vamos dar logo uma olhada. Vamos dar uma olhada nessas fotos tiradas pela câmera que colocamos em frente. Ah, entrada primeiro. O envelope diz, entrada da frente. Vamos ver a primeira foto. Essa foto foi de quando chegamos na minha biblioteca. Então... Todo mundo apareceu na foto. Ah, foi logo quando nós estávamos indo atrás do corpo do Rantaro. É. Ah, é só uma foto bem ruim minha, não é? Mas não foquem muito em mim, tá legal? Só pra constar que ninguém se importa. Tá legal. Vamos ver a próxima foto. Ah, é só o resto do pessoal. Gonta descalço. Ah, isso é... Essa é uma foto de nós indo até a biblioteca depois de ouvir o... O grito da Tenko. Isso não nos ajuda muito. Rápido, depressa, vamos para a próxima foto. Ah, ok. E aí o resto do pessoal. Isso foi depois que todos ouviram o anúncio de descoberta de corpo. Yeah. Todos estavam nessa foto. Eu incluído. Eu estava indo no meu caminho desde o porão. Então, por isso eu cheguei um pouco mais tarde. Ei! Essas são todas as fotos de quando encontramos o corpo. Tem mais uma foto da entrada da frente, correto? Sim. Vamos dar uma olhada nela. Oi, ué? Hã? Hã? Chuite? É o Chuite ocupado? Não! Eu sabia! Ah, desculpa, eu... Devo ter acionado quando eu estava removendo a câmera. Tch... O que você está dizendo? Ah... Essa foto... Parece que não tem nenhuma pista nela. É, ele só estava removendo a câmera e o sensor ativou. É normal. Essa câmera estava montada na entrada da frente. E apenas tirou quatro fotos. Tá, não parece que tem nenhuma pista, mas... Nem o Rintaro ou mais outra pessoa, como se fosse o culpado, apareceram nessa foto. Ei. Vocês têm fotos da porta de trás também, não tem? Isso é correto. Vamos examinar essas fotos agora. Pela câmera que estava na entrada de trás. Oh, apenas duas fotos foram tiradas dessa câmera. Duas fotos? Vejamos a primeira... Oh, é o Rintaro! Ele passou pela porta de trás? Eu sabia! Então o Rintaro passou pela porta de trás. Talvez assim para que ninguém pudesse ver. Eu achava que ele poderia ter ido em direção à biblioteca depois do assassinato. Mas acho que não é o caso. Então significa que ele foi morto depois de ir até a biblioteca sozinho. Enfim, vamos para a próxima foto. Talvez apareça o Master Mars nela. Por favor. Ah, Shooichi! Ah, desculpa. Sou eu de novo. Sou eu de quando eu estava removendo a câmera. Ah, mas que saco, velho! Ah, mas que... Carente por atenção. Ele não tinha escolha. Ele precisava remover as câmeras. E para isso ele tinha que chegar perto dos sensores. Shooichi é o Master Mars. Acredita em mim. Certeza. Ahm... Isso é tudo da porta da frente. Só tem mais essas duas... Só tem essas duas fotos. É. Eu acho que vai ajudar, mas... O culpado não entrou pela porta de trás? O que que isso significa que... Ele não entrou... Ele não estava em nenhuma das fotos da porta de trás? É. Pera. Se o culpado não apareceu em nenhuma das portas, então... Isso é bem estranho. Por que não teria foto do Master Mars entrando pela sala? Hey. Hey, Sweet. Você não pensou em nada? Ah... 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 Vamos olhar as outras fotos da... Da câmera escondida. Isso pode nos ajudar em alguma coisa. Ah... É. A câmera que deveria ter capturado no momento do Master Mars abrindo a porta. Era isso que eu esperava quando tirava as fotos do envelope. Tinha mais duas fotos. E a primeira era... Oh, ok. Oh, Rantaro? Mas se foi o Rantaro quem moveu a prateleira, então... Oh... Ele deve saber da porta secreta! Será que o culpado foi quem passou pela porta? Sim, isso é uma possibilidade. Por ora, vamos ver a próxima foto. Ainda deve estar faltando uma, não é? Ah, sim, está. O que o Rantaro está fazendo? Sim... Parece que ele estava procurando pela câmera. Talvez... Ele tenha tentado removê-la. Oh, ele percebeu enquanto estava removendo a câmera. O sensor de segurança da câmera ativou sozinho. Se assim... Ah, nesse caso... Então a foto foi tirada logo antes do sensor ser desligado. Hmm... Mas isso significaria que o Rantaro percebeu ela. Que ele viu a nossa câmera escondida. Por favor. Mover a estante e ativa o sensor. O que ativaria a câmera. Correto? A estante, aparentemente, já estava sendo movida. Então... Por que o sensor ativou? Que liga! O que aconteceu com o culpado? Como que ele não está em nenhuma dessas fotos? É verdade, cara. Essa última foto... Parece ter sido tirada logo antes do Rantaro ter sido morto. Se for isso... Então, o culpado devia estar logo atrás do Rantaro nesta foto. Então, por que o culpado não apareceu em nenhum momento? Cara... Essa era a nossa chance. Essas fotos eram a nossa última esperança. Essas são todas as fotos. Então, não conseguimos nenhuma pista nova. E ainda não sabemos quem é o culpado. Mas que perda de tempo! Mil, cala a boca! Eu adoro você, mas... Essas são realmente todas as fotos do Envel-Up. Talvez ela tenha pegado alguma. Acho que não. Hum, mas que rude! Eu revelei todas as fotos que estavam no filme que vocês me deram. Que você pegou, na verdade, né? Eu juro pelo meu papai! You bastards! Todas essas fotos estavam na câmera, então relaxem! E apenas façam suas deduções! São todas as fotos mesmo? Só pode estar me zoando! O culpado não está em nenhuma delas! Se o culpado não estava na biblioteca, então como ele matou o Rantaro? Não posso ideia, cara! Não dá pra saber. Deve ter sido o crime perfeito. O crime perfeito? Sweet... Ele sabe de alguma coisa. Ah, cara! E eu estava tão ansioso pra ver a cara do culpado! Você não deveria estar nos ajudando na investigação! Oh, falando nisso... O Rantaro estava com seu monopédio o tempo inteiro, não estava? Vocês acham que tinha alguma coisa nele? Eu não concordi. O seu Rantaro não tinha nenhuma informação pertinente para isso. Bem... Eu duvido que isso tenha alguma coisa a ver com o caso. Ele simplesmente estava andando com o monopédio na mão. Ok. Eu inspecionei o monopédio dele e... Não parecia ter nada de suspeito lá. Oh, cara! Ah, cara! Então não tem nada a ver com o caso! Mas que confuso! É, só não devia ter espaço pra botar ele no bolso. Katie... Você está bem? Por quê? Por quê ele não estava nessa foto? Se o Mastermind estivesse nessas fotos... Já teríamos solucionado tudo. Então... Por quê, diabos? Ai, meu Deus. Acabou o nosso tempo. É legal. Agora, é hora de fazer o que vocês estão esperando. A Corte de Corte. Por favor, se inscreva na frente do Júlio do Júlio, no domingo. Lembra aquela porta verde que se torneu por plantas? É apenas na outra parte. Daí, você será escorado para uma Corte de Corte. Já está na hora? Parece que não temos escolha se não continuar com essa discussão na Class Trial. Eu não quero ir. Que dor. Estão assustados? Um NPC como vocês não deviam estar assustados. Vai ficar tudo bem, eu... Eu só sinto que estou com as minhas costas contra a parede. Nós só precisamos expor uma formagem nessa Class Trial. E então, tudo, incluindo o jogo da morte, chegará ao fim. Isso mesmo. Vamos encontrar o Mastermind, então. E se for um cara, vamos bater nele até a morte. Você não acha espancá-lo até a morte um pouco demais? É. Pouco demais mesmo. Todo mundo seguiu as instruções do Monocluma e fomos até em direção ao jardim lá. Jardim lá. Chuit. Tudo bem? Você está mesmo bem? Desculpa, eu... Não queria te preocupar. Eu só estou em choque. Eu realmente achava que tudo se resolveria quando olhássemos essas fotos. Mas... Mas... Mas eu não posso desistir. Eu ainda posso expor uma formagem nessa Class Trial. E então, tudo. Até esse jogo da morte vai chegar a um fim. Eu estou bem agora, Chuit. Vamos. É a porta vermelha lá no jardim, certo? É. Parece que chegou a hora. Chuit, você realmente não tem mais nada pra me dizer. Você não tem. Droga. Deve jurar que ele estava melhor agora e tudo mais. Ele ia poder nos falar que nos ama e tal, mas não. Nada de declaração de amor ainda pro Chuit. Vamos lá então. É na porta vermelha lá no jardim. Eu não estou lembrado exatamente de onde é. Mas se é no jardim, só pode ser aqui fora. Vamos lá. Será que todo mundo já está lá? Todo mundo já deve estar lá, né? Eles são bem mais chafos do que eu. Onde é esse jardim agora? Pra lá não parece ser. Pra lá também não. Será que é esse daqui na frente? Oh, é. Tem uma porta vermelha ali. Ok. Bom trabalho com a sua assunção do que era. A porta vermelha. O que eu estou falando? Eu estou com sono. Desculpa, são três da manhã agora. Não, na verdade são duas. Horária de verão. Droga. É aqui que somos nós. No templo do julgamento. Para a primeira class trial. Essa é a porta vermelha, certo? Hey! Kaere. Eu só tenho mais uma pergunta pra te fazer. Você... Realmente acha que é um de nós? Não só o culpado, mas... O Master Minds também. Huh? Huh? Não foi o que você me disse, Sweet. Ok. Sim, mas... É só que... Essa foi só a minha dedução. Eu não sei se posso confiar nela. Hum... Man, eu não sei a verdade também, mas... Nós só podemos confirmar isso depois que... Tentarmos. Se você apenas fingir que não viu... E olhar para o outro lado, jamais vai confirmar algo. E se você fizer isso, você só vai estar virando as costas para a verdade. Qual o problema, Sweet? Você parecia tão seguro de si mesmo durante a investigação. Me desculpa. Vem, vamos indo. Tenho certeza que estão esperando por nós lá dentro. Oi. Essa estátua do Monokuma sempre esteve aí. Hã? Então esse é o templo do julgamento, hã? Cuidado, pessoal. Se algo ruim acontecer, venham para trás de Gonta. Então, eu vou subir em você. Vamos, me carregue. Ai, meu Deus. Isso é tão irritante. Então, nós vamos fazer a class trial aqui ou o quê? Não. O Monokuma fez parecer que nós seríamos guiados para algum lugar a partir daqui. Mas, o Monokuma não está em nenhum lugar aqui agora. O que você está vendo? Eu acho que tem a ver com essa estátua gigantesca dele bem aqui. 100% acurada com o informato do corpo dele. Essa estátua do Monokuma me dá uma vibe bem esquisita. Eu não lembro de ter visto ela. Espera, o que? Ah, ah, o que? O que? Isso é um elevador? Assim, eu não deveria estar surpreso, né? Já é a terceira vez. A segunda vez, na verdade, mas... Ele quer que nós entremos aí. Eu não quero. Eu tenho medo. Eu também não quero entrar. Fiquem para trás, então. Mas eu tenho certeza que vai ser pior para vocês no final. Eu acho que é verdade. Não sei. Entretanto, se todos desejam fugir, então eu iria ajudá-los. Isso provavelmente não é uma boa ideia. Não há lugar para fugir. Desde que tenha essa parede do fim aqui, não há opção se não entrarmos. Vai ficar tudo bem. Vamos trabalhar juntos. Se lembram da nossa promessa, nós vamos escapar desse lugar e continuar os ótimos amigos até o fim. Eu vou nos sair daqui. Então vamos nessa. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Porque nós formamos uma equipe incrível. Eu jamais me chamaria de homem se eu fugisse depois de ouvir uma garota dizendo essas coisas. Pode trazer. Eu vou mostrar para ele que eu, Kaito Momota, a luz das estrelas, sobreviverei. Você não quis dizer morrer, hein? Dumbass. Não diga umas coisas tão estúpidas assim. I'm ready. Ah, vamos logo com isso. Nós temos que fazer isso, então let's do it. Nós não temos escolha. Podemos voltar agora. E vamos nós. Determinados, temos o nosso primeiro passo. Mesmo enquanto estávamos andando em direção ao elevador, eu estava tremendo de medo. Mas eu continuei andando. Porque eu decidi batalhar. E então todos entraram no elevador. Oh, that's super cool. It's actually an elevator. Even so, this elevator is going pretty far down. We're falling. I wonder how far we will plummet. I suddenly have to go to the bathroom real bad. By all means, go ahead. Of course. A robot wouldn't understand how inappropriate that is. Enquanto esperávamos chegar ao destino, eu cochichei para o Shuichi. Um, Shuichi? About that talk from before. What? I think everyone is afraid of learning the truth. But the people who are willing to find the truth are the ones who can decide their fate. If you never know the lies from the truth, then you can't choose a path. You won't even know you're on a path. So, fight for the truth. Even if it is frightening. I know you can do this. If you're scared, borrow the strength of others who will be there to help you. Think of everyone you're helping, and let that be your strength. I used to be like you. Before a piano concert, I was always so nervous that I thought I would vomit. But then I would remember all the people I've made smile with my performances. Kaede. All right, let's go. It's better to end bad stuff like this as soon as possible. Aquelas palavras foram principalmente para mim. Para me inspirar. Para que eu não pudesse voltar atrás. Depois de um tempo, o elevador finalmente chegou. As portas aos poucos se abriram e o que nos esperava do outro lado era... Oh, shit. Why, hello, bear! Bem-vindo à Class Rial! Yay! Ah, cara! A Class Rial finalmente começou! Finalmente! É isso que eu gosto do jogo! Assim como a profecia dizia! Ouçam! De agora em diante, as coisas vão ficar bem violentas aqui. E vocês vão querer voltar para casa. Isso não é verdade! Nada de violento vai acontecer! Estou certa! Isso é uma réplica perfeita de uma sala de tribunal! Mas que péssimo gosto! Por que estão nos obrigando a fazer isso? Qual é a graça que vocês veem? Mas é claro! Colocar estranhos em uma situação de vida ou morte é o melhor entretenimento de todos! Você é o pior de todos! O pior ou não, aqueles que se divirtem no final são os verdadeiros vencedores deste mundo! E não importa o quão terrível as coisas sejam para você! Quando tudo acaba, o que importa é se divertir! Oh, então é tão repugnante que chega a ser aliviador! É assim que é esse jogo, então? Tem alguns pódios bem aí! Então, por favor, fiquem atrás dos que têm o seu nome! Seguindo as distrações do Monokyuma, fomos em direção aos nossos respectivos pódios! Enquanto eu andava em direção ao meu, uma imagem do seu corpo apareceu na minha mente! Rantaru! Ele morreu sem nem saber o seu talento! Não! Ele foi morto por alguém horrível e repugnante! Eu jamais vou perdoar o seu assassino! É por isso que nós vamos expor o Mastermind no fim desse jogo na morte! É tudo que eu posso fazer pelo Rantaru agora! Esse assassino está aqui nessa sala conosco! O Mastermind que está controlando o Monokyuma e forçando todos nós a jogar esse jogo! Eu não achava que eu iria estar preparada para encontrar essa pessoa! Mas nós temos que encontrar não importa o que! Para que possamos acabar com as nossas suspeitas! E então acabar também com esse jogo da morte! é por isso que estou aqui! Eu não posso mostrar nenhum medo! Eu preciso lutar até o fim! Se eu irei enfrentar esta class trial de vida ou morte! que eu não 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 não